Para descobrir o ID do canal ou o ID do usuário de canais que você não está logado, pessoal, de canais de estranho ou até o mesmo seu que você esqueceu a senha, é muito simples. Porém, eu estou mostrando aqui a vocês, ID do canal, eu vou copiar aqui, colocar em um bloco de notas para que a gente possa ter uma noção do que eu estou falando. ID do canal, copiei, é esse aqui, eu vou dar um espaço, é esse aqui, começa com o C, ID do usuário, você vai descobrir tudo. ID do usuário, é esse aqui de cima, se você prestar atenção, o ID do usuário e o ID do canal são o mesmo, só muda, pessoal, essa parte inicial aqui, o C, beleza? Como é que a gente vai descobrir o ID do seu canal e posterior eu vou mostrar como é que descobre o ID de canais que você não está logado. Na parte inicial do seu canal que você estiver logado, você vai clicar aqui em cima, pessoal, no ícone do seu canalzinho e vamos aqui rolar para configurações. E em configurações, na parte lateral esquerda, você clica em configurações avançadas e você vai chegar nessa parte do seu ID do usuário ou ID do canal. Agora vamos descobrir o ID de canais grande. Eu vou botar aqui como exemplo, Alex Vargas, um cara que eu gosto, que eu sigo, que tem conteúdos bons. E vou clicar aqui na fotinha do canal dele. Você precisa estar dentro do canal. Aqui dentro do canal dele, você vai clicar com o botão direito aqui ao lado do nome aqui para não ter erro. Pode ser em qualquer lugar aqui no preto, galera, mas eu gosto de clicar. É, vou clicar aqui mesmo. Clico aqui e venho exibir código fonte da página. Quando eu chego aqui, galera, se vocês prestarem atenção, aqui embaixo tem uma barrinha que se eu for ralando para o lado aqui, vai levar até o outro lado. E não apareceu nada. Apareceu aqui embaixo, está vendo? Então o que é que eu faço? Eu vou clicar aqui em cima, quebra de linha, para deixar tudo organizado. Ó, acabou ali ao outro lado da página. Deixo tudo organizado. E vou para descobrir o ID do canal dele. É muito simples. Você vai estar digitando, né? Esse nomezinho aqui, ó, que eu vou deixar aí na descrição. Porém, você vai apertar o botão Ctrl F para abrir essa caixinha aqui, ó, pessoal, de pesquisa. Ali já está digitado, mas eu vou apagar. E quando eu abrir essa caixinha, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V ou botão direito, colar. Pronto. Depois que eu fiz isso, galera, vai aparecer aqui, ó, Channel ID, contente UCC. Repare, ó, eu vou copiar aqui somente, galera, ó, Ctrl C, esse nomezinho cor de laranja, né? E aí agora eu vou colar aqui para vocês verem que o ID do canal, né, faz sentido. Se eu te ajudei, deixe o like e se inscreve no canal para fortalecer DPC Tutoriais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho